E aí rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje um programa diferenciado em homenagem ao dia dos namorados que aconteceu ontem, cara. Eu vou contar sobre situações que eu tive dividido mesa com casais, beleza? Mas antes de começar a falar do vídeo, vamos trocar uma ideia rápida aqui. Tá rolando no Instagram a Copa do Mundo de Board Game Feminina, cara. Só jogos onde mulheres são designers. Tá muito maneiro. Tem um monte de jogo que você não faz ideia que mulheres estão envolvidas no desenvolvimento dele, no designer do jogo. Então já tá rolando, já tá indo pra segunda fase, mas é lá no Instagram. Você vai chegar nos stories e vai votar no jogo que você acha melhor entre os que estão disputando. A gente fez isso ano passado também na Copa do Mundo. Foi bem legal. A final foi entre o Terra Mística e o Porto Rico. O Terra Mística ganhou com o Porto Rico ficando em segundo. E se não me engano, o terceiro e quarto foi o Seven Wonders Duel. E tem um outro que eu não me lembro agora o nome. Mas enfim, foi muito maneiro a disputa. Foi bem bacana. E a gente tá fazendo esse ano com a Copa do Mundo Feminina de Futebol. E só com jogos onde mulheres são designers. Eles estão ali no meio dos designers fazendo. Então corre lá no Instagram, procura por AftermathBG. Segue a gente e vota no seu jogo preferido. E outra coisa. Já falei nas redes sociais e no vídeo anterior quais são os jogos que vão ser sorteados esse mês pra quem é apoiador do canal. Quem for apoiador, independente do nível, vai participar do sorteio de um Seven Wonders Duel. Que é um jogo sensacional pra duas pessoas. Pra mim é uma das melhores adaptações de jogos clássicos grandes pra versão 2 player. E quem for nível cumpade e nível brother, além de participar do sorteio do Seven Wonders Duel, participa de um sorteio de um Plans da Caledonia maneiríssimo. Mais um vale de 100 reais pra comprar em produtos Naturnos. Que faz essas camisas maneiríssimas aqui, ó. Se você gostou, vai lá no site da Turnos, cara. Tem um monte de camisa bacana. E tá rolando nesse exato momento uma enquete entre os apoiadores do Aftermath. Só quem apoia. Tá votando nos melhores amigos do Instagram pra saber qual é o kit da Gorilas que a gente vai sortear esse mês entre os apoiadores, independente do nível. Então tem esse kit, que é um kit do Root, com várias peças em 3D. E esse aqui, que é o kit do Key Forge. A galera tá votando. O mais votado vai ser o sorteado entre os apoiadores. Então, acho muito difícil de você conseguir virar apoiador a tempo de poder votar. Mas, se você virar apoiador independente do nível, além do Seven Wonders Duel, você vai participar do sorteio de um desses dois kits que o pessoal da Gorilas 3D mandou aqui pro Aftermath, beleza? E eu quero agradecer a Estante 42, que está colaborando muito com o Aftermath. O Seven Wonders Duel e o Clãs da Caledônia foram eles que arrumaram pra gente poder sortear entre os apoiadores. Então, se você quer comprar o seu jogo, eles também têm uma loja virtual. O link tá na descrição. www.estante42.com.br Você pode comprar online, pode comprar na loja física que fica na Tijuca ali, perto do metrô da São Francisco Xavier. E há turnos que mandam essas camisas iradas, faz caneca, porta dados de couro super resistente e uma bolsa maneiríssima pra você poder carregar seus jogos. Na descrição do vídeo tem um link pra esses todos os nossos patrocinadores. Vai lá, dá uma moral pra quem dá moral pro Aftermath. Chega de papo e vamos pro assunto de hoje. As histórias que eu vou contar aqui, é bem provável que quem já acompanha o canal há muito tempo já ouviu essas histórias soltas. Ou num programa com assunto sobre namorados, ou num bate-papo entre amigos em mesas redondas que a gente fazia antigamente. Vocês já devem ter ouvido falar sobre essas histórias. Só que eu decidi compilar tudo num único vídeo. Pra servir de referência pra todo mundo quando quiser saber das histórias que já rolaram. Deu dividindo mesa, com casais na mesa, e até eu com minhas namoradas que jogavam. Eu já me relaciono com pessoas que jogavam bastante e como é que funcionava essa relação. Então o vídeo de hoje é pra falar sobre isso. Mas antes de começar, eu já queria deixar claro o seguinte. Eu, Fabrício, eu penso que quando eu vou dividir mesa com um casal, alguma coisa vai acontecer diferente no jogo de quando você vai se jogar aquele mesmo jogo sem ter um casal na mesa. Por quê? Se o casal estiver bem, feliz, um vai querer ajudar o outro. Vai dar moralzinha, vai dar uma facilitada. Agora, quando o casal está corucumendo, meu irmão, estão bolados um com o outro, com certeza vão ser feitas coisas que não é a melhor opção, mas vão ser feitas pra prejudicar um ou outro. Não estou falando que isso é uma regra. Isso aconteceu já várias vezes. Então esse é um pensamento que eu tenho quando eu vou dividir mesa com casais. Mas isso é mais em jogos sérios. Jogos mais party game, family game, isso não importa muito não. Então, pra começar, tem um casal muito querido de amigos, pessoas muito próximas, que eu gosto bastante deles. Ultimamente eles não têm jogado muito, mas são pessoas muito queridas. Então a gente estava dividindo uma mesa, eu e esse casal, mais um amigo meu, que também cria conteúdo aí, está com a carinha aí direto nos vídeos, faz podcast. A gente estava dividindo, estávamos em quatro na mesa, jogando um jogo que é um jogo de gerenciamento de recursos, com workplaces, utilização de pontos de ação e tal. Eu não vou falar o jogo, senão as pessoas mais próximas vão ficar sabendo quem é. Mas enfim, a gente foi dividir mesa com esse casal, e cara, era impressionante como o casal era uma dupla. Era um jogo que cada um jogava por si, mas eles jogavam um ajudando o outro. Chegava a ser assim, tipo assim, descarado. Ah, se eu fosse você fazer aquilo ali, porque aquilo ali é melhor para você ganhar mais pontos, pegar mais recursos e tal. E era assim, na cara dura mesmo, botava para jogo ali, jogava mesmo, e a coisa rolava. E foi muito engraçado que eu e esse meu amigo, que também é criador de conteúdo, a gente ficava se cutucando por barra da mesa. E a gente chegava a ser engraçado, cara. Mas enfim, é óbvio que a gente perdeu o... se eu não me engano, a menina do casal, né? Isso, a menina do casal venceu a partida nesse esquema de ir jogando em dupla. Mas o que acontece? Como são pessoas muito queridas, pessoas que eu gosto muito, eu coloquei na minha cabeça, cara, que quando eu fosse jogar com eles, ia ser aquilo, e eu tinha que levar de boa. Eu realmente não ficava assim, ah, hoje vou jogar de novo. Não. São amigos, pessoas que eu gosto, então não estava nem aí. Já sabia que ia sentar, que já ia rolar isso, e segue o baile. Tanto que numa outra vez que a gente foi jogar um outro jogo, mas que também era um jogo pesadinho, esse meu amigo criador de conteúdo, a gente fingiu que era um casal e começou a se ajudar também. Aí no meio do jogo, hum, vocês estão se ajudando, não sei o que, aí esse meu amigo criador de conteúdo virou e falou, ué, a gente só está fazendo o que vocês sempre fizeram, né? Vocês não estão jogando em dupla, a gente joga em dupla também. Mas enfim, é uma situação que acaba sendo engraçada, pode ser um pouco chata, para quando você está ali montando algo bacana, pensando numa estratégia legal, e a dica que um dá para o outro estraga a experiência. Para mim, eu consigo levar isso de boa. Como eu estou falando para vocês, eu consigo entender que isso é uma coisa engraçada. Eu chego a rir quando eu lembro dessas paradas que aconteciam, porque eram tão cara de pau assim que chegava a ser engraçado. Mas enfim, é uma coisa que supero, se eu tiver que dividir mesa com esse casal de novo, divido amarradão, mas eu já vou com isso na cabeça, de que eles vão se ajudarem a fazer as coisas funcionarem. Eu nunca dividi mesa com eles, eles brigados entre si, obviamente entre si, com eles brigados. Mas enfim, foi uma experiência engraçada, bem bacana, que eu e esse meu outro brother que queria contar, a gente ri bastante até hoje sobre isso. Um caso de problema aconteceu em uma mesa com mais gente. E era um jogo que, é um jogo de sacaneio amiguinho, tem que ter que ir direto, mas não é um jogo bobo, não é um party game, não é um family game. É um jogo que cabe até cinco pessoas. E nesse jogo, não tem como você ganhar se você não piranhar os amiguinhos. É todo mundo se piranhando. O ato de você sacanear alguém, é você fazer o jogo do cara, atrasar, pra você poder fazer o seu jogo e vencer. Então, a esposa do casal tava ganhando, tava bem na frente. Bem na frente mais ou menos. O jogo tava apertado, mas ela ia conseguir completar o segundo objetivo e vencer a partida. Aí na vez do marido, o marido fez uma sacanagem lá que mudou o tabuleiro de posição. Meu amigo, a mulher ficou bolada. Porra, tá de sacanagem, sei o que, sei o que. Só que ele não fez gratuito. Porque ele tava pra vencer também. Então ele trocar o tabuleiro, mudar o tabuleiro de posição, facilitaria pra ele vencer. Só que ele não conseguiu vencer. Por quê? Porque um outro cara da mesa sacaneou ele e conseguiu vencer. E aí, meu amigo, ela chegou, jogou as cartas na mesa, boa noite. Largou tudo, meteu o pé, ficou puto. Eu acho que esse meu brother dormiu no sofá nessa noite aí, cara. Mas enfim, foi uma situação engraçada, porém constrangedora, ficou o maior climão, ficou uma torta de climão na parada. Porque, tipo, ficou todo mundo olhando pra cara do outro. E aí, acabou, ela foi embora, vai todo mundo embora pra casa, vamos jogar outro jogo, qual vai ser. A gente decidiu ir embora pra casa. Mas enfim, são coisas que acontecem e que você tem que estar preparado ali quando tem um casal na mesa jogando. Tem uns apoiadores do canal que eu pedi, muita gente mandou aqui umas histórias e tal, mas a maioria das histórias que eles mandaram é coisa de, ah, você não explicou a regra na hora, não explicou a regra só depois e tal. Mas tem uma que é bem curiosa. É um casal que tem como costume jogar com os filhos. E aqui, o apoiador, ele comenta o seguinte, que o fato dos filhos olharem pra mãe como uma pessoa pura, que protege, que é a mãe deles, eles não acham que ela é uma ameaça. Então, quando eles vão jogar, os moleques focam no pai e sentam o couro. E a mãe, cara, aqui ele fala, aqui no texto que ele mandou pra mim, a mãe não tá nem aí, a mãe enfia a porrada nele, enfia a porrada nos filhos, passa o cerói todo mundo e acaba vencendo a partida. Aí teve uma vez aqui que eu acho que o filho dele deu uma sacaneda na mãe e o pai ganhou. A coisa ficou meio tensa durante a semana e o jogo foi até banido da família. Ninguém joga mais esse jogo porque criou uma situação bem complicada ali. Mas enfim, é maneiro ver isso, você ver os pais jogando com os filhos, botando na mesa ali, jogando e se divertindo. Ele tem um filho de 9, outro de 11 anos e joga direto com a esposa. Tem uma que eu já comentei bastante, mas muita gente me pergunta quando me encontra, ainda mais quando me viram jogando o Game of Thrones recentemente. Tem um grande casal de amigos meus, que eu até já falei o nome deles, que é a Ingrid e o João. Eles jogam comigo já a longa data, desde 2010, eu acho, 2009, a gente sempre dividiu mesa, sempre jogou. Aí teve uma vez que a gente dividiu um mesão gigante com seis pessoas, se não me engano, jogando, seis pessoas jogando o Game of Thrones, os board games segunda edição. E a Ingrid e o João estavam lá, estavam o Márcio, o Guilherme, o pessoal da Fiel em geral. Então a gente estava jogando a partida, tabuleiro pesado, porque todos os espaços estavam sendo ocupados, todas as casas estavam sendo jogadas, então não tinha aquele problema do Game of Thrones antigo, que era de você ficar com espaço sobrando e facilitar a vida de alguma casa. Eu estava jogando de Stark, então estava no norte, e tal. Então o couro comeu. A partida foi bem honesta, foi até engraçado, que em momento algum a gente sentiu algo sendo feito com relação ao casal. As coisas eram bem independentes mesmo. E isso ficou bem bacana. Só que a gente estava chegando no décimo turno, o jogo estava para acabar, e a gente não tinha... E a porrada estava tão séria que ninguém conseguia chegar a dez castelos. Então o João estava com oito castelos, se eu não me engano, o Márcio com sete castelos. Eram os únicos que tinham chance de ganhar. O João jogou, aí não conseguiu fazer nada, se protegeu, papapá, papapá, papapá. O Márcio atacou o João e não conseguiu tirar um castelo dele, então não conseguia nem empatar. Quando rolou isso, o João virou para todo mundo e falou, pô, ganhei, show, acabou. Aí eu, calma, eu, como Stark, tinha que jogar ainda. Mas como eu estava no norte, isso não ia influenciar muito, eles estavam bem mais para o sul do tabuleiro ali de Ésteros. Então, eu não conseguia ir para lá, não ia conseguir fazer nada, mas fiz a minha jogada e tal. O Guilherme também não fez muita coisa, ele estava jogando de Greyjoy, não conseguia. Mas a Ingrid, a esposa do João, estava jogando de Lannister. E ela virou e falou, não, agora é minha vez de jogar. ela atacou os dois castelos que ela estava dando como suporte. Foi mais ou menos isso, que estava dando suporte para o João. E ela, com as ordens dela, mudou algumas coisas, ela atacou o João. Cara, ela tirou um castelo, aí o João empatou com o Márcio, aí ela foi e atacou outro castelo do João, aí o João ficou com um castelo a menos, e ela me passou no trek. Ela ficou, ela me passou, aí ficou a ordem, Márcio e o João, ela, eu e o Guilherme. Cara, quando ela tomou o segundo castelo do João, que o João caiu no trek, ela deu uma porrada na mesa, olhou para a cara dele e falou, a próxima vez que eu falar para tu ir na padaria comprar sorvete, tu vai. Acabou, meu irmão. Era a minha noite e meia, geral, se escangalhando de rir, passando mal. Ela foi, ela levou para o pessoal, ela ficou desde o início da noite com foco no pote de sorvete que ela não ganhou e deu o troco, cara. Deu o troco no braço ali, passou, botou o marido para baixo e o nosso amigo Márcio, meu brother Márcio, venceu a partida. Isso foi bacana porque o Game of Thrones é isso. Para mim, a essência do jogo é essa. É de você montar alianças, quebrar alianças e piranhar mesmo. Quando a pessoa menos esperar, tu vai lá, dá o troco, passa por cima e muda o resultado da partida. E nessa foi interessante porque era tudo, a gente chama da guerra do pote de sorvete, né? A guerra foi toda motivada por um pote de sorvete que não foi comprado. Então, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Mas antes de ir embora, coloca nos comentários uma história do que você tenha passado na mesa jogando com o seu parceiro ou com a sua parceira. Conta pra gente aí o penhang que vocês já passaram jogando. E queria pedir pra você que puder ajudar o Aftermath. Vai na descrição do vídeo, tem um link pro PicPay. Esse mês a gente tá sorteando dois jogos muito maneiros, um Seven Wonders Duel e um Clãs da Caledônia, mais um vale de 100 reais na loja da Turnus e um desses dois kits aqui, da Gorilas. Ou o Root ou o kit do Kay Ford. Vai depender dos apoiadores do Aftermath que já estão votando pelo Instagram. Tranquilo? Se você é novo no canal, inscreva-se, curte e compartilha pra ajudar na divulgação. Assista esses dois vídeos aqui do lado. Beijo, forte abraço, até mais!